Isso é feijão, maluco? Isso é feijão, maluco? Dá sempre a escuta esse som Você não tá atualizado Faz o Kiri Calviri, mete o Kiri Calvário Sou inteleguente E dois irmãos, filho da Nise é o filho da ação Pente nessa canção Doventa, essa aqui é a bela noção A dupla dos dois irmãos, filho da Nise é o filho da ação Tentarei, e me pinto sendo confuso Qual é a tropeza? O sete é cinquenta, trope é cabelo a cinquenta Agora v blended com a nova actção E mais as tal beijo vai ficar Time naão na moção Faz o Kiri Calviri, faz o Kiri Calviri 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 Faz o Kiri Calviri, mete o Kiri Calviri Estão junto com Yes! Só junto com Yes! Mano no fundo O bebê não atrasa Volt localized To vinte, 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 mas não me acha que ele vinte, me engana que ele sou fono, na me baga não tem golo, se isso aqui tá com mora, não dá em cima da pola, e aquele eu quero é cari, e esse eu quero é cabelo, na tropa sem mude, eu só falo dele, tem mato da mungale, eu te peri, e não sei quem me mata, deve fazer, trepa dele, te perder, amor, eu sou do rapel, caso brome, me mantenhava, e tem mude, é quem me contava pele, tem cabelo, mas eu juro, eu tenho o mundo, cala no seu cu, que você solta, quero te ver com essa tropa, me mostra que tá bonito, um milagre, sempre com o nosso batendo, nós temos dois que agora, parceira, nunca confunde filme com novela, esse mundo não tem nada parceira, muitos já foram, outros já ficaram, e fazenda, antes continuaram, tô junto com a mulher porque sou bobo, é pro cabelo, mas nem só não é feita, pode brinca com tudo nessa vida, a alma nunca brinca com outra vida, tô vendo tudo, eu sou um novo trabalho, nossa carta que se ninguém procura, que já não se encontra dentro do baralho, não, não, pode matar a morte e mexer com o povo, contra a família, contra o servidor, que eu vou pular sal, essa é o Rosa Francisco, bebê, mulher, né, no mundo é com filho da sal, mano, dê, o bebê dessa tropa, vem, a tropa voltou com nova dança, é palhaça, é velho criança, olha os dentes, nova cruz, eu fico num canto e morro de aça, faço qui rinca com newly, 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 faço qui rinca com honey, faço qui rinca com bugle, faço qui rinca com jeune, faço qui rinca com guessing, faço qui rinca com ante unpower de aça, chof, eu forti na UEAS, faço qui rinca com shroud, faço qui rinca com把它 boi, unveil un bacón, uéis, o toque foi van, onde é vindou, que não se acaba, tom wait a munir, se espera na festa, dá no pi, se escrape que o povo se ri, Entrando na roda, vindo matar, vou estagar com Kiri Kobi O neném já não quer ser lado, muito menos assistir que lesbio Só dá galá com Kiri Kobi, o demáfia me disse assim Lenda não quer Kiri Kobi, olha esse canto que vem numa Um calão que bate no muní, ah Que te vamos fazer sentir, pesa tropa escutar aqui Ih, não tá aqui lenda por tudo novo Tudo tá aqui, tudo é maluquinho, pode ser lenda-se todo no fogo E comem mara aqui, comacongo, tudo que ele dança aqui, será o favor Me torre no tempo, só sou eu, não tá aqui o toque, quita mata fé Fecha o daquina, entrando na roda, soltando e matando e muito, tá roubando Isso aqui não é cangonha, deixa, quem fala merece, está escutado Não nascemos pra fazer o bem, mas a vez te levamos no que é errado O Iba muito é enqueutoso, pila doce e o habilidoso E o quem era, quem ganha é golezo, só pensei que são ganhas de moço Só pensei que tu se poste, mas eu já tô fazendo reclama Vivemos a vida nas camas, quando você chegar lá Dado escuro, no dominique, no adúcio e no mana fantasma Por ataques no pé do flaco, mas já passaram no pé do craque Já chegou o momento de massacre, e vocês estão por me matar Quando eu tinha que jogar bolha, mosquitos semabem medre best A tema voltou com nova dança é palhaça, mas fez um criança Oro sente, novo assunto, vico no canso e morro de aça Faço Kirikobiri, faço Kirikobiri, faço Kirikobiri Os cabelos é bebê, a tropa está se sepê As tabarras tá metinha, os daqui não é mitente Este é Chantobo Produções As tabarras tá metinha, os daqui não é mitente